Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Inicialmente eu passo um recado da doutora Elisa Sintra, ela por questões pessoais não poderá estar conosco hoje, mas recebemos o doutor Fernando Sembranelli e o doutor Sérgio de Gouveia Franco, que apresenta o debate China on the Mind, de Christopher Bolas, aprendendo com a sabedoria do Oriente. O doutor Fernando é psiquiatra, psicanalista, mestre em psicologia pela PUC, coordenador médico do Instituto de Desenvolvimento e Pesquisa em Saúde Mental e Psicossocial à Casa, supervisor institucional de serviços públicos e privados de saúde, dirige a coleção de psicopatologia Patos, da Editora Escuta. E o doutor Sérgio é psicanalista, doutor pela Universidade Estadual de Campinas e pós-doutor em Psicologia Clínica pela PUC São Paulo. Membro do Departamento de Psicanálise do Instituto Sete Sapiense, onde fez a formação em psicanálise, é presidente da Associação Universitária de Pesquisa em Psicopatologia Fundamental, professor do curso de formação em psicanálise do CEP, e professor na Fundação Escola de Comércio Alvarez Penteado. É autor do livro Mandrágoras, Clínica Psicanalítica, Freud e Winnicott, da Editora Primavera, em parceria com Manuel Berlink e Karen Vondrassik, entre outras publicações no país e no exterior. O CEP deseja a todos uma ótima atividade, sejam bem-vindos, obrigada. Muito obrigado, Daniela. Então, eu queria inicialmente agradecer ao Centro de Estudos Psicanalíticos pela oportunidade de participar desse debate nessa noite, inspirado em um estigante livro de Christopher Bolas, publicado em 2013. O título, em inglês, no original em inglês, é China on the Mind. Como é que nós vamos traduzir esse título para o português? Eu gosto da tradução com a China na cabeça. É um pouco popular, mas acho ela boa. Efetivamente, o livro está sendo traduzido e ele deve sair em português no segundo semestre desse ano pela editora Zagadoni. E parece que o título em português nessa edição será Como a China em Mente. Você sabe, Christopher Bolas é um dos mais importantes psicanalistas vivos. Nascido nos Estados Unidos, mas passou boa parte da sua vida em Londres com uma impressionante produção intelectual que chega a algo como 20 livros, incluindo quatro romances. Um grande clínico, um grande teórico, com criatividade e diversidade quase sem paralelo no mundo da cultura contemporânea. Nesse livro, China on the Mind, Bolas coloca em diálogo a psicanálise que surgiu no Ocidente com o pensamento oriental. Não apenas com o pensamento chinês, que aparece o título China no livro, mas com elementos do pensamento de outros países do Oriente Distante. Várias práticas psicanalíticas, valorizadas, por exemplo, por Donald Winnicott e por Massoud Khan, são colocadas em conversa com elementos de práticas orientais que valorizam a solitude e formas de comunicação não verbal. Filósofos, poetas da antiguidade e poetas mais recentes do Oriente são convidados para a troca de conceitos e experiências. O resultado é um livro pessoal, sensível e instigante. Eu quero agradecer ao meu colega Fernando Sembranelli, psiquiatra e psicanalista, por participar nesse debate comigo. Infelizmente, a Elisa não poderá participar, o que é uma pena. Mas nós dois vamos dar um jeito nisso. O livro está dividido em três partes. Eu vou cuidar, inicialmente, da introdução e da primeira parte do livro. E quero dizer, de saída, que eu não sou um orientalista, não sou um especialista no Oriente. Facilmente, nós podemos ter aqui, entre nós, alguém que entenda muito mais de Oriente do que eu. Eu sou um estudioso da vida e da obra do Cristóvão Vagolas. Mas, depois que eu falar sobre a primeira parte do livro, o Fernando vai dar conta da segunda parte. Quanto à terceira parte, que ficou órfão, nós resolvemos essa questão assim. Eu vou falar uns minutos sobre ela, depois o Fernando dará sua contribuição, e, por fim, nós abriremos para o debate e para a troca de experiências e ideias. Todos de acordo? Eu quero agradecer a todos que estão aqui nos honrando por sua presença e aos que darão suas contribuições com perguntas e comentários. Podemos começar? Então, a origem desse livro tem a ver com o estudo de Lao Tse, Confúcio e Xuanzu, figuras seminais da cultura oriental. Bolas mergulha no pensamento desses autores para se preparar para um ciclo de conferências para a qual ele foi convidado na Coreia do Sul em 2010, logo após ele ter feito um tour pelo Japão em 2009. Lao Tse viveu no século VI a.C. e é conhecido como o autor do importante livro Tao Te Ching, um dos livros fundantes do taoísmo. Há muitas variantes na grafia do seu nome e de todos os outros nomes orientais citados no livro do Bolas, o que nos confunde um pouco. Nem sequer sabemos se Lao Tse realmente existiu. Confúcio é dos séculos VI e V a.C. e é tido como um dos mais potentes pensadores da história da China. Sua obra mais importante é Analectos. Por muito tempo, atribuiu-se a Confúcio a autoria, ou pelo menos a edição, dos chamados Cinco Clássicos da Antiguidade Oriental, que é uma espécie de Bíblia do Oriente. Nós vamos nos debruçar sobre alguns desses livros, desses Cinco Clássicos, hoje à noite. Xuanzhu é um importante filósofo chinês do século V, ligado ao taoísmo. Então, quando Bolas começou a estudar esses autores fundantes, logo, ele percebeu que ele estava lidando com um modo particular de pensar, mais do que com simples pensamentos diferentes. Então, ele começou a refletir sobre as igualdades e diferenças do modo de pensar do Oriente e do Ocidente. E descobriu algumas ligações do pensamento oriental com várias práticas psicanalíticas. E ele passou por uma experiência de deslumbramento, porque, como muitos de nós, não sabemos quase nada sobre o Oriente. Ele descobre a riqueza simbólica e emocional dos ideogramas chineses e da poesia oriental. Quando ele começou a ler os poetas chineses, coreanos e japoneses da era cristã, notadamente medievais, ele começou a se dar conta que a poesia ocupa um lugar peculiar, central na cultura oriental. Talvez pudéssemos dizer que ela ocupa um lugar mais central do que a poesia ocupa lugar no Ocidente. Ele descobriu, por exemplo, que a recitação de poemas no Oriente induzia a um estado mental aparentado com o sonho. E, aos poucos, a pesquisa do Bolas foi se deslocando do estudo desses autores e se voltou ao estudo da mente oriental propriamente dita. Surpreso, Bolas se dá conta que o assunto tem implicações para a própria compreensão da psicanálise e das suas práticas. Ele se reconheceu descobrindo algo novo, não apenas sobre o Oriente, mas também descobrindo novas percepções acerca da psicanálise à luz do encontro com o Oriente, seus pensamentos e suas práticas. A tese do livro é que os modos de pensar do Ocidente e do Oriente não podem ser percebidos apenas como diferentes, mas devem ser considerados também como complementares, representando dois modos de funcionamento mental. Recorrendo a um dado histórico, Bolas lembra que os povos indo-europeus, há cerca de 5 mil anos atrás, deram origem tanto ao mundo oriental quanto ao mundo ocidental. Oriente e Ocidente têm origem comum há milênios e devem ser pensados como representando partes distintas do legado mental da humanidade. Mais que rivais, esses modos de pensar podem ser entendidos como complementares. no presente momento da história, há uma real oportunidade de diálogo e de enriquecimento mútuo pelo contato entre os dois hemisferos do planeta. Para adiantar uma ideia importante do livro, dizemos que o Oriente tem mais a ver com formas de pensamento que podem ser classificadas como pertencentes à ordem materna, enquanto o Ocidente tem mais a ver com a ordem paterna. Sabemos que a função materna surge com o relacionamento da mãe com o seu feto e com o recém-nascido anterior à aquisição da linguagem. Sons, visão, toque ocupam papel fundamental. A ordem paterna está referida a categorias de comunicação que dependem da linguagem e somos tributários à ordem paterna para poder sustentar as leis de relacionamento familiar e social. Talvez nem seja necessário dizer, mas eu vou dizer assim mesmo, mães e pais se utilizam de ânimo paterno. Não apenas no relacionamento com seus filhos, mas na vida toda afora. Isso a título, então, de introdução. Vamos passar agora a primeira parte do livro que ficou para mim. nós nos referimos há pouco aos cinco livros clássicos da antiguidade chinesa que fundam a mente e o pensamento oriental. A primeira parte do livro de bolas está dedicada a três desses livros. A saber, o livro dos cânticos, o livro dos poemas, o livro dos ritos e o livro das mudanças, que é mais conhecido no Ocidente como Ixing. O pensamento filosófico do Oriente depende em grande medida desses livros. Eles são uma espécie de base, de fundamento. O taoísmo, o confucionismo, o neoconfucionismo e outras formas sofisticadas do pensamento oriental apoiam-se nesses livros seminais. Bolas começa estudando o Ixing. Ele cita Jung, que, como você sabe, se dedicou muito ao Ixing. A mente chinesa, como eu a vejo em funcionamento no Ixing, parece exclusivamente preocupada com o aspecto chance dos eventos. Jung destaca que os ocidentais estão preocupados com a causalidade dos eventos, mas os orientais estão mais prontos a aceitar o acaso que nos determina. Os acontecimentos são vividos como uma manifestação da transcendência, o que produz um certo descanso frente à realidade. A sabedoria do Oriente conduz a uma perspectiva de observação e de aceitação e menos a uma postura de controle da realidade. Sabemos que o Ixing não é uma produção de uma única pessoa, mas o resultado do esforço de toda uma civilização que pretende construir uma visão abrangente acerca de toda a vivência da humanidade. Vários são os autores que o escreveram e o reescreveram até chegar à forma atual. Confúcio também se insere nessa tradição de produção coletiva. Sabemos que o texto opera no campo do jogo e da sorte. Cada lance das varetas, você joga as varetas, gera uma mudança de sentido. Na versão contemporânea são 64 hexagramas com comentários, hexagramas são seis linhas ou contínuas ou interrompidas. Arranjo de seis linhas interrompidas ou contínuas. O primeiro hexagrama, as seis linhas são contínuas. O segundo hexagrama, todas as seis linhas são interrompidas. e os demais hexagramas são uma composição de linhas interrompidas e linhas contínuas. Qualquer que seja o hexagrama sorteado, pelo uso das varetas, os distintos aspectos da vida estão contemplados. é como se não houvesse um hexagrama melhor que o outro. Ou, falando de outra maneira, todo momento da vida tem sentido e vale a pena. A existência é vista como uma jornada, uma experiência que está mapeada no livro. As experiências são encontro de situações objetivas que nos atingem interiormente. Tudo na vida são movimentos que chegam e depois vão embora. Nós, os viventes, somos viajantes que passamos. Se vamos usar uma linguagem psicanalítica, poderíamos dizer que há uma perspectiva que pode ser entendida como a de enxergar o próprio self como um viajante, como um peregrino, como um self que passa. A sabedoria é aceitar essa transitoriedade da vida ao invés de brigar com ela. Uma coisa que destaca bolas é que as figuras do Ixing são um conglomerado de ideias e associações de ideias. Quando um determinado hexagrama é sorteado, não se trata de uma única ideia que entra em circulação, mas um conjunto de ideias que ganham sentido pelo contexto e pelo modo como as figuras são interpretadas. Portanto, os hexagramas do Ixing são símbolos que, pelo modo de ver da psicanálise, são uma condensação de sentidos, muito parecido com o que acontece nos símbolos oníricos, que nós sabemos são uma condensação de sentidos. As associações que são feitas com símbolos é uma matéria de construção de cada self individual. Portanto, não é tanto que o Ixing esteja apenas falando com você, mas você está recolhendo sentidos e interpretando cada um dos seus comentários. Ou seja, o que se pode dizer é que temos aqui um equivalente ao modo como o inconsciente funciona, como descrito por Freud, na interpretação dos sonhos. No jogo do Ixing há uma composição de figuras elementares que compõem os hexagramas ampliando ao máximo o campo das possibilidades e compreensões. Trata-se, portanto, de um encontro, de aglomeração de significantes para usar uma palavra do vocabulário lacaniano. poderíamos dizer que se trata de uma objetivação do pensamento inconsciente. O que fica disponível é uma oferta de sentidos formado em uma longa tradição humana. O que temos, então, é uma miniaturização do mundo feito a partir dos elementos chaves da experiência, um repertório coletivo oferecido ao indivíduo. Então, ao contrário de uma relação de causalidade valorizada no ocidente, o que se oferece é uma oferta de possibilidade de sentidos para qualquer experiência. Nesse momento de forte empobrecimento espiritual do ocidente, esse encontro coeriente pode enriquecer a experiência. O raciocínio causal pode ser mitigado e complementado por uma apreciação mais profunda da transitoriedade de cada momento. A vida, ao invés de absurda, pode ser vivida em sua transitoriedade e simplicidade, suportando-se o patós do começo, do meio e do fim de todas as coisas. Ao invés de brigar com a transitoriedade e a aleatoriedade da vida, o que se propõe é uma reconciliação profunda com a experiência e com a peculiaridade da vida de cada um. não faz sentido, portanto, nessa tradição, a comparação da vida de um humano com a vida de outro humano. Cada um está em um conglomerado de sentidos diferentes. O jogo do Ixing tem a pretensão exatamente de dissolver a ilusão de que é possível controlar aquilo que não pode ser controlado. recomenda-se que se aceite o momento que se está vivendo como uma dádiva, o resultado de um arranjo que foge em muito o nosso controle. Qualquer que seja a sorte tirada no jogo e qualquer que seja o momento de vida porque alguém esteja passando, sempre há um sentido. Não há possibilidade de estar fora do sentido. A vida humana não deve ser pensada individualmente, mas esse sentido é recolhido num grupo e num plano mais amplo, onde se concebe a vida de cada um como apenas um grão de areia no tempo escrito no universo. Tudo está em mudança, o tempo todo. sentido. Mas há uma coisa que sempre permanece, o sentido. Não se trata apenas de uma sofisticação filosófica, mas um jeito de viver e de desfrutar a simplicidade de cada momento da vida. No ocidente, o que nós temos é o paradigma do herói, que luta para dar sentido para a sua própria vida. o acaso é visto como uma dimensão inevitavelmente trágica da existência. No Oriente, nós temos um convite para participar dessa jornada fugaz que é a vida, nessa sucessão de acontecimentos, onde somos mais um dos participantes entre outros. livros. O segundo livro para o qual se volta a bolas é o livro dos cânticos, ou livro dos poemas, Xi Jing, em chinês, composto cerca de mil anos antes de Cristo. Embora o livro comece com os príncipes e poderosos, os dois textos finais são dedicados às pessoas comuns, suas viagens, tribulações e conquistas. Na edição que nós temos hoje, atribuída a Confúcio, são 305 poemas e cânticos que tocam os temas do amor, sacrifício, trabalho, casamento e lutas. Assim como os hexagramas do Xi Jing, esses poemas têm suficiente ambiguidade para serem lidos de modo peculiar por cada um. Podemos dizer que o modo como as coisas são formuladas nesse texto fundante demonstra o modo de pensar do Oriente, onde a poesia ocupa lugar central. Bolas faz uma frase de efeito. A poesia é a casa do self. Não tanto um self individualista, mas a poesia funciona como um modo de relacionar o self ao grupo, aos movimentos do coletivo. Esse lugar especial que a poesia tem na China passa para todo o Oriente, incluindo na pesquisa de bolas o estudo da poesia na Coreia e no Japão. Alguns especialistas lembram que a poesia aqui está associada à dança. Estamos diante de uma questão corporal. Vale dizer que há indicações no livro acerca de passos de dança. A experiência corporal está contemplada pelo ritmo e pela estrutura dos poemas. O que fica claro é que temos uma precedência da forma sobre o conteúdo. O que está em jogo é uma experiência estética, incluindo ritmos e silêncios. Nesse sentido, o Oriente se distancia do Ocidente. A dimensão épica do Ocidente mostra um herói em busca de sentido. Odisseu é o exemplo com excelência. No Oriente, a poesia, menos do que contar uma história, organiza uma experiência a partir de certas formas. Os vários leitores da poesia que participam de diferentes histórias são unidos pela mesma experiência mental. É certo dizer que a poesia do Oriente é uma manifestação de uma forma peculiar de pensar, contendo elementos que não são conscientes e que talvez estejam sendo veiculados em uma dimensão pré-verbal. Para um psicanalista, o que nós temos é uma comunicação que se aproxima da comunicação materna com o seu infante. Bolas cita um poema coreano de autor do século XIII da era cristã, O-Cham, intitulado Amor Maternal, onde a dimensão materna é exaltada acima da dimensão paterna. Nesse sentido, a poesia é uma profunda experiência de consolo na vida que é recitada em todo o Oriente e em momentos cruciais da existência. Nessa maneira de perceber, há desconfiança na comunicação verbal e na narrativa, valorizando-se em contrapartida a construção de um cenário figurado que captura a experiência com todo o sofrimento, alegria e transitoriedade. a poesia oriental investe no evanescente, no momento, e cria uma imagem que captura o sentimento que está sendo vivido. Talvez possamos dizer que o funcionamento da poesia está mais perto do funcionamento do inconsciente. o exibicionismo individual é combatido e cada poema é visto como uma oferta para o self se expressar através de uma construção coletiva. nós poderíamos comparar isso à experiência de fazer análise. A despeito de que os temas serem os mesmos para muitos indivíduos, cada um apresenta na sua análise a sua história e a sua maneira de viver a sua história. os temas são apresentados de um jeito particular. Com a poesia é a mesma coisa. Para cada verso da poesia diferentes indivíduos terão uma profunda e distinta experiência emocional com uma distinta apropriação da poesia. O self se manifesta de modo peculiar através de um poder. poema. Poderíamos dizer também que cada ideograma chinês é como um pequeno poema apesar da universalidade de sentido cada um o vive de um modo peculiar. No campo dos estudos literários você sabe Bolas é um especialista em literatura ele sugere que essa essa forma de ver a poesia no Oriente teve um verdadeiro e profundo impacto no Ocidente. A forma ganha proeminência e ambiguidade também na poesia ocidental e há multiplicidade de sentido. O modo como descreveu Freud o funcionamento do inconsciente se repete se repete na poesia temos uma verdadeira dança de sentido relacionando a polissemia com ideias sentimentos e urgências. O poema é uma manifestação do inconsciente ou mais radicalmente o poema é o self. Maurice Blanchot citado por bolas diz que escrever um poema é pensar é ocupar o espaço do pensamento. O poema é a mente diz o escritor francês. No trabalho da poesia é possível ver a própria mente. Então a poesia do Oriente que se realiza no Ocidente também além de abrigar o indivíduo e a sua experiência é uma manifestação profunda do próprio funcionamento mental. O inconsciente se manifesta na poesia mas precisamos reconhecer que os orientais nesse ponto estão à frente dos ocidentais. Os chineses valorizam a poesia mais do que a ficção. A ficção não tem a reverberação profunda do inconsciente como a poesia. Comparada com o romance do Ocidente no Oriente o romance passou por um processo de estetização que o aproxima da poesia buscando a lírica poética. Na narrativa ocidental o fenômeno não é tão importante bem por isso não representa tão intensamente o funcionamento mental profundo. O terceiro livro fundante da cultura oriental para o qual se volta a bolas é o livro dos fitos Li Xin em chinês. trata-se de um livro dedicado à formação do caráter. Um manual de orientação sobre como está presente diante dos outros incluindo o ensino como se comportar à mesa como um homem e uma mulher se tratam como os filhos lidam com os pais e oferece indicações também sobre os rituais do luto. Condena, por exemplo, a tentativa apressada de agradar os outros e condena a fofoca. O livro sustenta um respeito por si e pelo outro. Trata-se de um livro com densidade, alcance e profundidade que mistura detalhes aparentemente insignificantes com orientações importantes sobre a autorregulação. Para um leitor ocidental, chama a atenção que o édipo não é vivido da mesma maneira. O filho mais velho, por exemplo, tem tantos privilégios que pode até desfrutar da mulher do pai na cama. Mas não se trata de confusão, mas apenas de uma outra forma de conceber o funcionamento da família. o que destaca a bolas é que esse livro pode ser visto como uma regulação que fica entre a ordem materna e a ordem paterna. O modo da mãe receber o seu bebê está lá. Mas as regulações sociais que podem ser identificadas como pertencentes à ordem paterna também estão lá. A linguagem pré-verbal e a linguagem verbal operam lado a lado. Para um leitor com formação psicanalítica, o que se poderia dizer é que o livro fala de um negócio, de uma transação entre a operação inconsciente e uma formação social que se expressa nos ritos de que o livro trata. Os ritos poderiam ser vistos e vividos como uma posição fatigante. Por outro lado, o self pode tomar esses rituais como uma expressão de maturidade e de vida em comum. Não apenas eu, mas todos seguem as orientações. Mas, aderir ao que está recomendado nos ritos é uma forma de avançar para além da família e do ético, permitindo uma ampla vivência da dimensão social. Para usar a linguagem winnicottiana, a questão seria se a adaptação aos ritos leva a uma traição do verdadeiro self e da perda da espontaneidade. parece que o livro não pensa assim. O caminho proposto por ele para a bondade é uma luta profunda frente a um ambiente adverso. O caminho é uma sintonia com a essência do universo, mesmo que seja necessário se distanciar do mundo atual. A meditação é um recolhimento àquilo que é essencial. o ritual não é percebido como uma traição a essa busca constante do verdadeiro self, do verdadeiro caminho, mas uma expressão da caminhada que inclui o outro. Claro que é possível que uma apropriação do ritual seja feita de uma forma pouco interiorizada, aumentando o falso self. essa tensão entre o verdadeiro self e a vida social está presente no livro Desbolas, como está presente também na reflexão do ocidente. Jung tratou esse tema lidando não apenas com o inconsciente pessoal, mas com o inconsciente coletivo. Sabemos que hoje há algumas tendências na psicanálise que querem trazer a dimensão coletiva, por exemplo, para interpretar os sonhos dos indivíduos, continuando a integração proposta por Freud entre o pessoal e o social. Então, na compreensão do livro oriental, o que está posto é que a jornada pessoal se limita pela coletividade. O indivíduo é apenas um grão de areia no cosmos. Há uma liberdade que daí surge por pertencer a algo muito maior e se harmonizar a esse coletivo e universal maior. A tensão entre o pessoal e o coletivo aparece na literatura psicanalítica, por exemplo, no livro de R.D. Lange, O Eu Dividido, que elabora noções de falso e verdadeiro self de Winnicott, para pensar como a família e a sociedade pode levar o esquizofrênico a uma divisão psicótica da personalidade. Para Winnicott, sabemos, a saúde tem a ver com o manejo sensível entre o verdadeiro e o falso self. tanto nessa vertente como na expressa pelo livro oriental, há uma proposta de encontrar uma solução harmoniosa entre o mundo interno e o mundo social e exterior. Até aqui, gente. Muito obrigado. Passamos a palavra agora ao Fernando para ele trabalhar a segunda parte do livro. Muito obrigado, Sérgio. Obrigado pela presença de todos. Agradeço também ao CEP a oportunidade de conversarmos sobre o Bolas e a trajetória do Bolas. Assim como você, Sérgio, eu não sou um orientalista, eu sou apenas um curioso do pensamento oriental e da cultura oriental. Estou muito mais afeito a estudar a obra do Bolas e é curioso como ele não para de nos surpreender. Não sei se você está de acordo com isso, no sentido bom da palavra, porque ele nos brindou com essa incursão fascinante ao pensamento oriental e se dedicou a comparar, a refletir e a concluir. São questões importantíssimas que ele endereça à prática da psicanálise hoje e são elas que nos interessam aqui especificamente. Mas eu gostaria de ressaltar, e eu sei que você concordaria com isso, que o Bolas vem sendo cada vez mais um pensador da subjetividade na cultura e na política. e ele vem transitando por esses territórios com muita originalidade, com muita força. São 50 anos, praticamente, entre 40 e 50 anos de produção, de reflexão sobre a psicanálise. Bom, mas ele, com o livro, me convidou a revisitar ou a estudar um pouco também sobre o pensamento oriental. e eu gostaria de trazer, destacar três ou quatro pontos que vão me ajudar na argumentação mais propriamente psicanalítica. A China, o pensamento oriental, produziu mais do que uma filosofia ou menos do que uma filosofia, uma sabedoria. E uma sabedoria que não é dogmática, não é? Ela nunca é dogmática no sentido que a gente concebe a filosofia no Ocidente. Antes, eles procuram sempre uma fórmula mágica, uma fórmula mestra, melhor dizendo, que explique o mundo e, ao mesmo tempo, seja uma receita, uma espécie de panaceia ou de cura. A gente sabe que a representação que os chineses têm do universo repousa numa teoria cósmica. Homem e natureza não são reinos separados, são uma única coisa. Este é o princípio do Tao. Qual é o princípio? O princípio dá margem, imediatamente, a uma ética da vida que possa ser suficientemente boa para se instaurar uma ordem total entre o humano e o cósmico. e é um caminho, o Tao, que não conduz a nenhuma transcendência. Essa é uma observação que eu pensei de alguns especialistas no pensamento chinês. Um deles é Marcel Grenet, que escreveu sobre o pensamento chinês. Outro, François Julien, que escreve sobre isso, é um sinólogo francês. A sabedoria chinesa é imanente, ela é apenas humana. Taoísmo, confucionismo e zen budismo, essas sabedorias imensas, se internalizaram na cultura e na psique coletiva. O taoísmo, como você bem mostrou, uma filosofia de vida ligada a uma busca individual. o confucionismo se volta para ensinar às pessoas como elas devem se comportar no mundo real, na convivência de umas com as outras. Quer dizer, o confúcio é o pensador ético da harmonia social por excelência que está tentando conciliar a vida individual e a vida coletiva. e o zen budismo volta-se para uma saída individual, uma libertação do sofrimento e do apego excessivo à vida, à vida material. E eu ressaltaria que o zen, o zen budismo, é uma busca da iluminação de uma mente que seja vazia, pura e calma. Aqui, eu ressalto a palavra vazio porque isso tem uma série de ressonâncias no pensamento, no argumento que o Bolas vai desenvolver na segunda parte do livro. Segundo o zen, esse estado de mente sem forma ou anterior à forma pode ser atingido de duas maneiras. Por um despertar repentino, tem um haikai lindo que diz que é a imagem de um bloco de gelo se quebrando. Ou, pelo cultivo gradual, de uma capacidade. E o haikai diz a luz do sol que derrete a camada de gelo que recobre uma montanha no inverno. então, você pode atingi-lo tanto por uma revelação como pode atingi-lo por uma praxis de meditação. O Bolas num dado momento compara a psicanálise, o processo psicanalítico como uma praxis meditativa. É uma comparação ousada, mas ela faz sentido. Vamos lá. Eu aprendi que a língua chinesa, desculpem o meu chinês, mas a língua chinesa é composta de palavras monossilábicas. Elas se juntam para formar um nome. Confúcio, por exemplo, é Kung Fu Tzu. O Lao Tzu, não sei se você viu do que se trata, Lao Tzu são duas palavras com o sufixo Tzu, que significa exatamente velho, criança. A lenda, aliás, diz que ele já nasceu com 80 anos. Então, esse modo característico que você apontou brilhantemente da língua chinesa de justapor do pensamento oriental, justapor duas palavras e dois conceitos faz irradiar os significados com enorme ambiguidade. Quer dizer, uma língua que convida a ambiguidade. Lao Tzu pode significar envelhecer e brincar. Pode significar uma criança que já nasceu velha. Um velho que preserva o frescor e a espontaneidade da criança. Pode significar também a sabedoria da infância, digamos, referida à ordem materna, mais a sabedoria da maturidade referida à ordem paterna. O Bolas diz que a aventura do processo analítico, a aventura da psicanálise se dá entre a ordem materna e a ordem paterna. É um dos mais importantes fios argumentativos que percorrem o texto. Agora, o texto é estruturado explorando um dualismo que é esse dualismo gigantesco, ciclópico da mente ocidental e a mente oriental, o pensamento oriental e ocidental. Eu lembraria que o Bolas formula, ao longo da sua obra, dualismos, dualidades fundamentais. O pensamento é estruturado desse modo. Vejamos, a forma e o conteúdo está presente em tudo. Aqui, silêncio e linguagem, receptivo versus projetivo, associação livre e a regressão à dependência, idioma e a vida adaptativa e assim por diante. Seria impossível trabalhá-las todas elas, porque cada uma delas que estão presentes no texto suscitam questões metapsicológicas muito importantes e psicopatológicas mais ainda. O que é curioso é que elas aparecem no texto de uma forma alusiva. Ele vai remetendo o leitor a uma passagem da sua obra, ele toma emprestado uma passagem do Lao Tzu, agrega um comentário do Yirikot e do Kahn e depois volta para o texto taoísta. O efeito que causou em mim algumas passagens do texto é como se o Lao Tzu ou o Confúcio tivessem acabado de ler alguma coisa do Yirikot. tem frases de extração Yirikotiana que estão na voz do Confúcio. O resultado, se me permitem a brincadeira, é que o Yirikot transforma-se em um Yirikot Tzu. E Masudkan, o Masudkan são velhos sábios chineses. é uma trama, é uma tessitura de uma prosa poética, que, na verdade, é um ensaio poético. As alusões, as imagens, os recortes biográficos, as lembranças, elas vêm amalgamadas parágrafo a parágrafo. O Bolas, eu acho que flerta com essa forma poética porque ele a descreve como sendo a presença da poesia que impregna a mente oriental. De certo modo, é como se ele estivesse criando algo que usa deste mesmo argumento. Como você bem disse, na mente oriental, a impressão é que a poesia ocupa um lugar diferente do que para nós, ocidentais. quando você fala da ordem paterna e da ordem materna, você já expôs o fundamental dessa distinção. Mas eu lembraria que o pensamento ocidental está caracterizado pelo discurso, pelo simbólico, por uma separação nítida entre sujeito e objeto. Como você bem disse, ele é causal metonine, essa é uma outra característica dele, favorecendo sempre a clareza e a lucidez, ou buscando favorecer a clareza e a lucidez. Ao passo que o oriental é caracterizado pela amiguidade. E algo bem lembrado pela Sarah Nettleton no texto sobre a metapsicologia do Bolas, o pensamento oriental permite uma construção compartilhada entre os falantes. Justamente por ser correlativo, analógico, metafórico, isto é a ordem materna. e talvez pudéssemos resumir numa única frase. Os chineses observam o mundo como um processo, enquanto nós tendemos a ver diferenças substantivas entre as coisas. não é? Bom, agora eu vou passar para a parte propriamente, quando o Bolas faz trabalhar o Winnicott e o Masudica. Eu destacaria duas coisas que ele contrapõe, e não no sentido antipético, não que uma coisa anule a outra, mas que ambas deveriam se combinar para uma concepção de psicanálise. A escuta, a primeira delas, a escuta do inconsciente receptivo por meio da associação livre. Estamos no materno, no campo do materno. A escuta do inconsciente receptivo e a outra é a escuta empática, o Winnicottiano, no qual ele trabalha a ideia de regressão à dependência o tempo todo. O Winnicott trabalha, é uma das contribuições do Winnicott à psicanálise, à clínica, e o Bolas recupera aqui de uma forma, como eu disse, ensaística e poética. O Bolas abre e termina o livro reafirmando a importância desta combinação da livre associação e da escuta empática. aliás, o Bolas, ao longo da obra dele, faz uma espécie de retorno ao Freud, mas é um retorno ao Freud muito original e eu diria que, se tivesse que escolher um ponto, um ponto de ancoragem deste retorno ao Freud, ela é justamente a ideia de associação livre. em torno dessa ideia da associação livre, ele ergue a metapsicologia e a visão que ele tem do processo analítico. Muitas vezes, o Bolas já lamentou o fracasso de certas correntes da psicanálise em compreender a criatividade inconsciente do analisando que está ligada à associação livre. Talvez seja ela, essa é uma lembrança do Adam Phillips, talvez seja a ideia mais perturbadora e a mais difícil de ser absorvida pelo contemporâneo. Esta ideia, este ato radical que é alguém falar livremente para alguém que o escuta livremente. Falar e escutar livremente abre a porta para o insondável de nós mesmos, abre a porta para aquilo que não tem precedente e, por definição, é imprevisível, lento, misterioso, cheio de possibilidades. O que o Bolas faz com a associação livre? Ele diz que a associação livre não apenas desvela o inconsciente reprimido, mas ele cria o inconsciente, ele expande o inconsciente. Estamos falando, obviamente, não do modelo de inconsciente da primeira tópica freudiana, que surgiu nos contextos de estudo da histeria e permitia que se escutassem os conteúdos reprimidos voltando sob a forma de sintomas ou lapsos de linguagem. E tampouco é o modelo de inconsciente da segunda tópica, a chamada estrutural. Na tópica estrutural, Freud busca escutar a dimensão inconsciente do id, do ego e do superé. O Bolas diz que este modelo de inconsciente que tece e engendra o sonho, Freud delineou e explorou na interpretação dos sonhos, ainda que mais tarde ele tenha abandonado esta visão do inconsciente. E abandonou, segundo o Bolas, de uma forma um pouco especulativa, talvez porque, justamente porque, por causa desta dimensão materna, por causa deste aberto ele abandonou ou deixou em proveito de outras visões. De que é feito o sonho? O sonho é uma vasta rede de associações cujos pontos nodais formam novos pensamentos que, por sua vez, atraem novos pensamentos, restos diurnos, experiências com objetos. O sonho condensa, organiza centenas de informações, conexões múltiplas, olha o passado, o presente, o futuro, numa única imagem, uma imagem praticamente inesgotável, muito próxima do que um ideograma, talvez, possa fazer, camadas e camadas de significado. O pensamento inconsciente que tem o sonho como um paradigma é uma forma sofisticada de pensar, diz o Bolas, que nem o modelo topográfico, nem o estrutural freudiano, não poderiam explicar esta criatividade inconsciente implicada no sonhar e no processo de associação livre. O importante na associação livre, diz ele, é menos o conteúdo e mais a forma como ela se dá e a atitude receptiva de inconsciente para inconsciente. O analista está, enquanto escuta, ele está receptivo inclusive para com o seu próprio inconsciente. Isso implica uma certa suspensão do pensamento racional em prol do pensamento associativo. durante a sessão ou durante as sessões, aquele zigue-zague das associações deixa o entrever um padrão, principalmente nos interstícios, nos saltos de um tópico a outro, à medida que o paciente fala, nas suas linhas de pensamento, o analista percebe este padrão que se chama lógica da sequência, uma expressão que o Bolas preserva do texto freudiano. O analista vai enxergar esta lógica e vai poder usá-la dentro do processo de análise. Então, quando o analista intervém, ele devolve, de certo modo, algo que chegou a ele por esses muitos caminhos que passam, inclusive, pelo seu próprio inconsciente. O Bolas diz nesse momento, perguntar para um, o momento que ele está escutando, perguntar ao analista o que ele está entendendo, pode ser o mesmo que despertar alguém de um sonho ou de uma meditação. Porque, enquanto ele está imerso, pode ser que ele não seja capaz de dizer o que está acontecendo, a menos que ele tenha uma parte dissociada, observando a cena de fora. O estado de mente receptivo não o permite entender o que está ali num primeiro momento. O inconsciente receptivo guarda uma relação direta com a ordem materna. Aqui, outra dualidade, o inconsciente receptivo se contrapõe a quê? Se contrapõe a um inconsciente projetivo. A lógica projetiva que vem com Melanie Klein é diferente da lógica da sequência. Eu falo projetivo para me referir, por exemplo, à identificação projetiva, proposta pela Klein e remodelada pelo Bion, que é uma outra lógica diferente da associação livre. O paciente está falando, usando livremente, ele está falando, está projetando algo de mal ou de intolerável para proteger-se e preservar, muitas vezes, o que é bom. A visão kleiniana tende a reconhecer de uma forma mais imediata, a partir desse discurso, quais são as partes do eu que estão se movendo na transferência e na contra-transferência. Lembramos aqui, eu lembraria a Paula Reimer, que pergunta quem está falando, para quem, sobre o que e por que agora. Esse teatro de partes do eu conversando entre si e usando a mente do analista merece do analista uma intervenção e uma interpretação mais ou menos imediata. O Golas diz que nós não temos que escolher entre o perceptivo ou o projetivo. Ambos importam ao processo de análise. A análise se vale dos dois. Numa mesma sessão, o paciente pode abandonar o modo de pensar sequencial e começar a pensar por uma projeção. E o analista, também, por razões diferentes, pode deixar de escutar a lógica da associação livre para escutar ao modo das relações de objeto. Isto é importante porque o Golas diz, diz no texto do China on the Mind, a psicanálise contemporânea tende a oscilar entre estas duas perspectivas de escuta, o receptivo e o projetivo. Uma outra dualidade importante que você mencionou é a de forma e conteúdo. Está de cabo a rabo no livro. Os psicanalistas tendem a se concentrar um pouco mais no conteúdo, sobretudo quando você tem uma técnica interpretativa funcionando a pleno vapor. a se concentrar mais no conteúdo das comunicações do paciente do que na forma. Porque o conteúdo, diz o Bolas, é analisável. A forma, não. A forma é mais difícil. A forma é difícil de ser expressa em palavras porque ela é essencialmente inconsciente. Nós brigamos muito para definir a forma de uma música, de uma canção, de uma pintura. podemos gastar um vocabulário nisto. Mas, como diz o Bolas, a forma repousa neste reservatório inconsciente. Eu vou citar literalmente uma fala, uma passagem em que ele diz o psicanalista precisa desenvolver uma sintonia com a inteligência da forma do analisando. À medida que o paciente o conduz através de um processo que deriva inteiramente da estética existencial do seu ser. O paciente educa a sensibilidade do analista, movendo-o junto a caminhos que o analista agora sabe que são as suas posições ideacionais. a partir disso ele desenvolve, ele, analista, desenvolve uma noção do idioma do paciente. É uma citação literal do Crack and Nap, num livro que, infelizmente, não foi traduzido ainda aqui para o português, e que mostra inclusive como a questão do idioma, a elaboração do idioma que é central na obra do Bolas, está ligada a uma forma estética individual predominantemente inconsciente e que governa as nossas buscas por objetos e aspectos do mundo para a elaboração dele, idioma. ela não será explicitada em palavras, talvez nem chegue à consciência. Ela faz parte do que o Bolas diz, que é fundamental, que é o conhecido não pensado, ou, como querem alguns, o impensado conhecido. É algo que não está destinado a ser comunicado, falado, mas que está atuando ali o tempo inteiro. Quantas vezes um paciente sai de um processo de análise sem saber dizer conceitualmente o que mudou e por que mudou? Inclusive como se ele tivesse pouca memória daquilo que foi falado na análise, na sessão. o que ele leva consigo? Ele leva consigo, em muitos casos, é este senso, um senso profundo, uma convicção de ter sido conhecido. O seu idioma foi recebido e apreciado. Quer dizer, o trabalho analítico funcionou sem que ele precisasse das explicitações mais afeitas à ordem paterna. A outra questão da escuta empática e da regressão à dependência é quando o Bolas convoca o Winnicott e o Masudiká. O Winnicott chega aqui pelas mãos do Lao Tzu. De novo. O Bolas enfatiza as similitudes e os paralelos que existem. Se me permitem brincar novamente com o Winnicott e o Masudiká. Ele correlaciona o pensamento winnicottiano com o Taoísmo. Porque tanto em Lao Tzu quanto em Winnicott a gente pode ver ou entrever este convite para o abandonar-se, para o entregar-se a um estado de ser no qual estávamos no começo da existência. A palavra Tao que se refere à força primordial que mantém o universo em equilíbrio e o eu individual como parte desse equilíbrio considera o ser e o não ser que leva por vezes a uma busca pela não-ação inclusive. A inação é o nome de um dos capítulos do livro. Ination Happiness a felicidade por inação um certo apreço pela quietude pelo recolhimento e pela meditação. Isso está no Tao isso está em Zhuang Zhu e ele diz que isso está em Winnicott. Eu diria que isso está também no Feng Shui porque o Feng Shui é a prática taoísta de organizar os elementos no ambiente no ambiente casa. Organizar com espaços vazios quando nós pensamos no início da existência nós encontramos um estado de ser que é o que Winnicott descreveu um estado anterior a qualquer forma que precede o nosso ser. A continuidade do ser dependerá de uma mãe suficientemente boa que proporcione a sustentação deste ser. A mãe com seu profundo conhecimento do bebê sente e antecipa os seus desejos as suas necessidades ela contém os estados de ansiedade a raiva as emoções oferece objetos que proporcionem prazer molda as buscas futuras por objetos psiquicamente significativos. É uma citação literal do Bolas. O Bolas costuma dizer que a mãe é a forma por trás de todas as formas. Esse estado anterior à forma ao qual Winnicott nos remete é o estado de narcisismo primário o ambiente dando sustentação e no momento em que o indivíduo nada sabe sobre o ambiente ele está apenas unido a ele fazendo um com a mãe. A partir de um certo ponto o Bolas diz que a partir de um certo momento da trajetória do Winnicott ele passou a encorajar mais os pacientes a buscarem estados de não integração convidando-os a esta viagem essa espécie de viagem anterior à forma. A análise deveria ser capaz de propiciar um estado sem forma como ele diz em sonhar fantasiar e viver. Talvez considerando o Winnicott ele tinha uma certa má vontade para com uma fala livre durante a sessão que se parecesse muito com uma conversa fiada. Ele dizia que isso atrapalhava essencialmente a tarefa terapêutica. Muitas vezes ele se referia à livre associação como um obstáculo irritado com aquilo que parece ser uma intrusividade da interpretação uma inoportunidade da interpretação e a intrusividade inclusive do método da livre associação que poderia ser poderia acionar um ato defensivo e de ansiedade no paciente. Isso acho que remete aos anos 50 do Winnicott quando ele já tinha um processo de se diferenciar explicitamente do pensamento claneano e implicitamente também do de Freud. O experimento que o Winnicott passa a fazer é de pedir aos pacientes que abdicassem da fala que falassem menos convidados a deixar a fala associativa e entrarem num terreno exploratório que o Winnicott chamava de Estado sem forma. Esse é o Estado de regressão à dependência. Nessa viagem a análise poderia se desenvolver com o analista e o analisando vivendo dentro de um reino quase silencioso diz o Bolas com poucas intervenções. Voltando ao Tao, o taoísmo também, na verdade, a atitude chinesa em geral é de uma má vontade para com os discursos longos, empolados, que são vistos como desperdício ou como enrolação. o taoísmo converge para esta visão de que não é preciso estar integrado para se ser criativo e para se dizer as coisas. A regressão à dependência que é um conceito que deve muito ao Winnicott, mas não apenas, deve muito ao Ballent e ao Maçud de Kahn também. O Winnicott escreve em 1954 um texto sobre a regressão no qual ele começa dizendo, e o que é muito importante recuperar, que a ideia de regressão não é uma necessidade teórica, é uma necessidade clínica. seria preciso ampliar a capacidade analítica, mudando algo da técnica, para dar conta de tratar os indivíduos que têm os traumatizados, os indivíduos que tiveram uma falha na relação com a mãe. Os indivíduos falso self, tipo falso self, pacientes traumatizados por uma falha ambiental precoce. Mas ele diz também nesse texto que o progresso, ou melhor dizendo, o amadurecimento psíquico não tem um caminho diretivo unidirecional. O amadurecimento comporta um ir e vir de cada organização psíquica em particular de estados de maior e menor integração. Então, ir para frente, amadurecer, exige uma capacidade que a sustente. Uma capacidade latente para a regressão faz parte de todos nós, já dizia o Ferencz. Faz parte do arsenal do indivíduo normal no seu desenvolvimento psíquico. Todos nós regredimos, regredimos no sonho, regredimos na brincadeira, quando nos voltamos para uma situação de devaneio. Diferente do que o Winnicott diz e o falso self, esta organização psíquica defensiva montada contra as falhas ambientais, a defesa que se produz é um verdadeiro congelamento de uma parte do psiquismo. Uma dissociação de uma parte que vai ficar como morta, como inerte, ao mesmo tempo que se cria internamente uma esperança inconsciente de um dia numa oportunidade futura, uma experiência se represente para que essa situação seja trabalhada e que o indivíduo possa se reencontrar com o self verdadeiro. Então, o falso self lá na definição unicotiana é, ao mesmo tempo, um dispositivo de proteção, de defesa e de adaptação. Pobre, um simulacro de maturidade, de aptidão, porém, a coisa se sustenta. O que acontece com os muito traumatizados? Eles não têm esperança. é preciso que o analista e a análise vá em busca de oferecer o holding necessário para que eles possam descongelar aquilo que ficou congelado. E a questão que nos interessa muito, que é levantada pelo inicot e ressoada pelo Bolas, é que os mais bem constituídos psiquicamente, são, em tese, os mais capazes de regredir são também os que menos precisam dela. E os muito, com defesas muito rígidas, os maiores candidatos a uma regressão têm mais dificuldade em fazê-la. Então, o Bolas diz, olha, a problemática da regressão e do silêncio continua sendo muito importante, mas o problema é que Winnicott e Massoudi Khan dedicaram-se demasiadamente aos quadros patológicos, aos pacientes falsos self que precisam da regressão. Quando, na verdade, nós precisamos dela no fazer cotidiano da análise, por quê? Por quê? Os pacientes, a regressão normal, a dependência, acontece em todo o processo analítico. se o analista consegue oferecer com a sua capacidade receptiva, consegue favorecer a regressão normal, a dependência, reconhecendo que o paciente necessita do silêncio ao invés de envolvê-lo na análise do movimento transferencial, pelo contrário, ele deve acalmar o paciente e dizer que ele pode permanecer em silêncio, porque o núcleo do processo regressivo é sempre um certo abandono de falar de si e de refletir sobre si mesmo. Durante esse silêncio, o paciente muito provavelmente está experimentando algo a mais. Ele está numa posição receptiva em relação a si mesmo como um objeto, recebendo informações do próprio self. evocando estados e objetos e situações. O processo evocativo é completamente diferente do processo de reflexão. Então, o Bolas diz que o ato que pode fundir, o ato interpretativo é capaz de fundir a receptividade, a evocação para criar condições da chegada de novos objetos. de novos objetos. Então, eu vou passar rapidamente por Masoudi Khan, porque o Masoudi tem uma contribuição enorme, seguindo os passos do Inicot, ele desenvolveu uma técnica muito pessoal, baseada em frases curtas, evocativas, em aforismos, em raicais. Talvez o Masoudi já estivesse funcionando dentro desta praxis mais orientalizada. Bolas fala do Masoudi com um grande conhecimento de causa, foi supervisionado por ele e é também capaz de ver o Masoudi Khan em todas as suas contradições. Então, ok, com regressão à dependência e este retorno ao sem forma, isso equivale mais ou menos a suspender o trabalho adaptativo da mente e proporcionar um espaço potencial para a criatividade. Então, voltando à China, esta mente original que o Inicot desenha e delineia é mais ou menos o ponto de chegada dos budistas que querem de toda forma abandonar as formas adaptativas de viver. A felicidade por não fazer está posta no horizonte, o sem forma, o vazio, a não ação e a interação silenciosa. Neste ponto, o Inicot ou o Inicot Bolas diz o seguinte, é preciso parar e pensar numa forma de unir a escuta da transferência, a escuta da associação livre com a escuta empática e o silêncio. Desvalorizar demasiadamente a fala pode ser um impedimento que a gente conheça, que o analista conheça do paciente, o seu mundo interno e a sua vida psíquica. a escuta empática tem, portanto, um limite. A valorização da continuidade do ser dentro de um processo que promove a regressão, a dependência, como um sine qua non da experiência analítica, tem um limite. É preciso voltarmos para a análise, o elemento propriamente analítico. e este é o ponto de chegada do capítulo 7. A partir dali, a coisa muda de figura. Ele vai abordar justamente como é que essas coisas devem ser reunidas numa prática analítica tal como ele consegue. E aqui termina. muito bem, muito obrigado, Fernando. Muito obrigado mesmo pela sua contribuição. Muito bem feita. Fernando, eu estava pensando aqui que talvez a gente deveria... o que você acha? Eu estava pensando que ao invés da gente e eu fazer minha exposição sobre a parte 3 e você, a gente abriria várias perguntas já. O que você acha? Estou achando que a gente tem mais tempo para conversar. Porque se eu falar mais 10 minutos e você mais 10, praticamente nós não vamos nos alongar muito. Não vai ter praticamente tempo para a gente discutir. Então, se você estiver de acordo, eu acho que nós poderíamos abrir para perguntas e comentários e durante as nossas respostas a gente pode incluir o que ficou preparado, mas não pode ser dito. Então, tem alguém já que quer falar aqui. Bom, doutor, eu vou passar novamente as orientações para quem quiser, tiver interesse em fazer pergunta. Bom, pessoal, conforme eu falei ali no início da reunião, quem tiver interesse em fazer perguntas pode sinalizar para a gente aqui através do ícone de mão levantada que fica disponível na guia de reações no rodapé da tela do Zoom mesmo. Você vai clicar ali, vão aparecer algumas opções. Dentro dessas opções tem a opção de mão levantada ou ao final da lista de participantes. Você clica ali no ícone de participantes, também no rodapé, vai abrir uma tela lateral, na lateral direita da tela, do próprio Zoom ali, e ao final dessa lista de participantes tem um ícone de mão levantada. A primeira pergunta é o Nelson Cristini que vai fazer. Nelson, eu vou liberar o seu microfone aqui. É só clicar no ícone, está liberado já. Bom, gente, boa noite, Sérgio. Boa noite. Boa noite, Fernando. Prazer em reser-los. Eu não tenho uma pergunta para fazer, eu estou bastante mobilizado pelo que vocês falaram, mas eu queria contar para vocês, vocês me fizeram lembrar muito de um texto belíssimo do Freud chamado A Transitoriedade e que parece que de alguma maneira está implícito na proposta de vocês. Eu só queria contribuir com isso e também deixar a palavra circular e agradecer o brilhante debate de vocês. Obrigado, Nelson. Verdade. Verdade. Exatamente. Bem lembrado. Eu vou abrir o microfone do Rafael que ele mandou aqui para a gente no chat que ele tem interesse em fazer uma pergunta. Pronto, Rafael, é só clicar no ícone do microfone para poder abrir seu microfone. Boa noite. Eu não conheço o Bolas e o meu caminho é inverso. Eu venho do universo da China para a psicanálise. Eu sou consultor há 15 anos, trabalho como interculturalista, fazendo ponte entre Brasil e China. e estou me formando essa semana pelo CEP como psicanalista, já clinico há dois anos. Então, meu dia a dia é metade com os chineses e a outra metade com os meus pacientes, com essa turma aqui. e tem algumas coisas que me chamam muito a atenção. Eu vou ser breve. Muito do cotidiano do chinês, muito do cotidiano, porque esse é um outro jeito de ser no mundo que eu não gosto de fazer essa diferença ocidental-oriental, porque oriental é uma invenção do ocidental. assim como universal também é uma invenção do ocidental. O chinês, inclusive, não tem um nome muito certo para o ocidente, como a gente conhece o oriente. Eles usam outro tipo de palavras. Mas tem uma coisa que me chama a atenção. A gente, vamos dizer, o ocidente europeu, o ângulo, e que a gente faz parte de uma certa forma, diz que todo ser humano nasce livre. O chinês tem a frase que todo ser humano nasce em conexão. Eu acho isso interessante. Todo ser humano nasce em conexão. Por isso que é uma sociedade de rede. Não existe, você não pode pensar filho se você não pensar mãe. Não existe uma coisa sem a outra. É intrínseco isso. e essa divisão do taoísmo, essa questão do taoísmo, da poesia, principalmente na poesia, o taoísmo tem uma força muito grande, é de tal forma potente que as pessoas usam isso sem perceber durante uma reunião do conselho de uma empresa de hidrelétrica aqui no Brasil. você está lá com o presidente e tal. E no meio da conversa aparece, no meio de uma proposta milionária, aparece um rio, uma montanha, a grama, o sol, dá um nó na cabeça, obviamente, dos executivos brasileiros, mas o chinês faz isso como se ele tivesse um botão do lado e trocasse essa capacidade e esse jeito de ser, de pensar metaforicamente. Eu acho que esse é o grande... E o uso absoluto do silêncio como um modo de ser, o que também deixa as reuniões bastante bem complicadas. Eu meço, geralmente, os brasileiros conseguem ficar 20 segundos em silêncio e se deixar os chineses ficam algumas horas em silêncio. Incorpora. Tudo isso é mais do que simplesmente são 5 mil anos de história. É uma sociedade que tudo isso está incorporado, está presente. É muito interessante. O meu caminho, o meu Tao, o meu Tao, não é lacaniano, mas tem um livro do Lacan, sobre o Lacan chinês, que eu acho que que é muito interessante, que eu acho que vale a pena citar, que eu li do Cleiton Andrade, inclusive, foi premiado, foi com o prêmio Jabuti. O Lacan também se interessou bastante pela cultura chinesa, pela linguagem. Acho que é um livro interessantíssimo. Eu vou deixar depois meu e-mail. Se alguém quiser dicas de leituras e de boas traduções, foi citado aqui o François Julien. Acho que é o cara que mais consegue fazer essa aproximação entre Oriente e Ocidente. E, por último, eu faço uma pesquisa há 14 anos, depois de todo o treinamento, com brasileiros, com os brasileiros, sobre o modo de ser, um modo de ser americano, só que eu não digo que é americano, e o modo de ser chinês. Só que eu não digo que é o modo de ser chinês e peço para eles colocarem como é que eles se sentem. É muito interessante porque o brasileiro se sente 50% chinês e 50% americano. Das formas de viver e de vida, é uma surpresa. A gente tem algumas coisas do Oriente que a gente é insuspeitas e de proximidade com essa cultura. Obrigado pelo depoimento e muito interessante porque você deve ter apreciado ou deve ter considerado a partir de um ângulo de alguém que conhece a cultura de perto e vivenciou isso. Eu chamaria atenção para uma menção que você faz. Primeiro, ao silêncio. Ao silêncio que parece reverencial no contato com o outro. Uma espécie de respeito ao outro. E, segundo, esta ideia de que algo não se afirma por si só. essa ideia de substância parece que não existe no pensamento chinês. Substância que está ligada filosoficamente à problemática da causalidade. Eles pensam um processo. Eles pensam um processo. E, muito interessante que você tenha buscado um exemplo justamente nessa coisa. não existe uma mãe sem o bebê. Eu acho que isso é uma coisa winnicotiana. Não existe isso que é um bebê sem a mãe. Passo a palavra ao Sérgio se ele quiser comentar. Eu também agradeço a contribuição do Rafael. Tem muitas coisas que você destacou que estão no livro lá para ver. Exatamente. Essa coisa do silêncio é um achado muito valorizado na obra do Winnicott e na obra do Massu de Cama, especialmente na obra do Winnicott. Quando ele vai afirmar, e até contra a tradição kleiniana, que a invasão é desrespeitosa e que o self verdadeiro ele é incomunicável. A essência do ser humano é incomunicável. Portanto, o analista silencia o máximo de comunicação que pode haver entre um ser humano e outro é o silêncio. É o silêncio e a reverência sobre aquele mistério que é o outro. E isso tem um grande paralelismo com a tradição, várias experiências meditativas do Oriente. A outra dimensão muito importante que você está destacando, que o Bolas está destacando e que é uma espécie de orientação de pesquisa importante é o fato de que a psicanálise tem destacado e não só o Winnicott, mas o Freud e tantos outros autores, vários autores franceses, é que o ser humano não é autoengendrado, como alguém poderia pensar. Não é autoengendrado. O Lacan, o Freud, todos esses grandes autores psicanalíticos vão dizer que nós somos engendrados pelo outro. Eu sou resultado do outro, do desejo do outro, da mãe. Essa famosa frase que o Fernando contou, que o grande pediatra, o Winnicott, está dando uma palestra em Londres, na Sociedade Psicanalítica Bentânica, ele se levanta e diz o bebê não existe e senta. E todo mundo fica chocado. Ele levanta a segunda-feira e fala o bebê não existe e senta de novo. E todo mundo fala o homem enlouqueceu. Aí ele complementa não existe sem a mãe. Quer dizer, não existe a unidade indivíduo. A unidade indivíduo é sempre dependente do grupo a qual a gente pertence, a família, a origem, o grupo. E essa é uma dimensão que tem muito sentido na tradição oriental, onde a gente aprende a se ver como um grão de areia no universo. E essa loucura do mundo ocidental, do herói, que dá sentido a tudo, que domina tudo, que é onipotente, tudo, ela é minimizada por essa dimensão. como diz o Laplanche, nós somos copernicanos, ou como diz o Freud, o nosso centro está fora de nós. Podemos passar para a próxima pergunta, doutor? Por favor, por favor. A próxima pergunta que quem vai fazer é a Denise. Denise, já liberei o seu microfone, é só clicar no ícone para poder tirar do mundo. Pronto. Boa noite, Sérgio. Boa noite, Fernando. Boa noite a todas e todos. Eu gostaria muito de ouvi-los sobre uma coisa que eu venho pensando há algum tempo. E eu gostaria de ouvi-los de uma comparação do mundo ocidental e oriental sobre o ponto partindo da questão de que o mundo ocidental vive caminhos de relatividade. Acho que um exemplo disso é a obra de Zygmunt Bauman, que fala modernidade líquida, amores líquidos. Então, nós vivemos na quebra de tradições, questionando tradições e questionando também as injustiças de certos papéis sociais, o papel da mulher, o papel do casamento. O mundo ocidental chega num momento cultural de muita relatividade, de um relativismo profundo dos seus valores. E eu queria ouvir um contraponto de vocês sobre a cultura oriental, sobre o que vocês colocaram, sobre ritos, tradições. Em que momento que esses ritos e tradições erguem o ser humano no sentido ético, de valor? Ou em que momento essas tradições elas colocam papéis sociais injustos para determinadas pessoas que ficam em status sociais subalternos a outras? Como se constrói, dependendo da construção de uma tradição, eu posso subjulgar pessoas em relação a outras? Então, acho que a gente vive num choque muito grande entre o relativismo, o universalismo, a liquidez e o eterno. e eu queria ouvir essa dualidade a partir da fala de vocês. Bem, você... Essa é propriamente uma análise, talvez, sobre o ambiente, a sociedade contemporânea, e você destaca a leitura que o Bauman faz sobre a modernidade líquida. eu não sei como é o etos chinês em relação a isso, não sei como se comporta a cultura chinesa. Quando nós, quando o Bolas se volta para os grandes textos que compõem esta, a psique coletiva chinesa, a cultura chinesa, essa é uma tradição de 3 mil anos. Mas a China, ela própria, é um país que passou por grandes transformações. E lá, o que é importante, eu acho que, talvez, recuperar, é uma conversa, um diálogo que existe entre as tradições de pensamento taoísta, confuciana e o zen budismo. Confúcio, como eu disse, é alguém que está preocupado com a harmonização entre o individual e o coletivo. E o Bolas, na parte final do livro, ele vai justamente atacar, ele vai se debruçar sobre esta questão como sendo um horizonte a ser pensado pela psicanálise daqui em diante. Ele diz, como é que nós podemos pensar a individualidade sem o contexto grupal? Como é que nós podemos pensar, como é que nós podemos deixar o mestre Confúcio de lado e pensarmos a partir apenas da individualidade? Afinal de contas, nós não somos, como bem lembrou o Sérgio, nós não somos autoengendrados, não somos mônadas. Toda constituição da subjetividade se dá na relação com o outro e mais, se dá no contexto grupal. É isto que o Bolas tenta recuperar ali. Quer dizer, ao final do processo edípico, o sujeito está, se depara com o aberto do seu grupo social, da família, do grupo maior e da nação como um grande grupo. Qual é o resultado final do processo edípico? Para onde vamos ao final do processo edípico? Estamos capacitados em termos de complexidade psíquica para poder enfrentar as contingências da vida e a questão grupal? Então, este embate, que é um embate que o Bolas aborda ao longo da obra dele, para ele, a questão da complexidade psíquica se opõe justamente às simplificações que o indivíduo faz quando ele tenta, quando ele empobrece no viver adaptativo, mas também quando ele se refugia na ilusão na ilusão de que ele possa viver o extremo individualismo, que ele possa dedicar-se apenas a si e a resolver a sua própria vida. Então, é muito interessante a terceira parte do trabalho da China, talvez não tenhamos tempo para nos aprofundarmos nisso, mas é justamente essa questão que você trouxe do indivíduo no grupo, o indivíduo nos sócios. É isso mesmo, Denise, sua questão é excelente, excelente. ainda bem que o Fernando falou primeiro para a gente pensar um pouquinho, um segundo, o que quer falar diante de uma pergunta tão boa. E, de fato, como o Bolas termina o livro, é ele estar fazendo um testamento sobre como ele imagina que a psicanálise vai avançar daqui para frente. E ele vai, primeiro, pensar essa relação entre o indivíduo e o grupo e não tanto como que o Ocidente precisaria escutar o Oriente no seguinte sentido, não é só que eu tenho que dar sentido à minha vida e não é só que eu tenho que marcar o mundo com a minha ação, isso é um aspecto. Mas eu também tenho que me inserir na poesia, inserir no grupo. Agora, o Bolas também está fazendo uma crítica ao quietismo excessivo. Então, digamos assim, ele está dizendo sim, a dimensão quieta, silenciosa é fundamental, mas também existe a dimensão paterna. Então, ele está sugerindo que a gente faça reflexões que integrem alguns elementos da mente oriental e ocidental e que, para um psicanalista, eles tenham o repertório dele ampliado a ponto dele poder trabalhar com o verbal e o não verbal, o silêncio e a análise, o ocidente e o oriente. E essa questão que você propõe é muito importante. Como é que eu posso viver a vida em grupo sem me trair? E tem essa questão que você levanta que é muito cara esse momento da história, que é como nós podemos corrigir as nossas sociedades preconceituosas, discriminatórias e injustas. Podemos passar para a próxima pergunta? Por favor. Aline. Pronto, Aline. Seu microfone está liberado. Obrigada. Eu gostaria de agradecer e fazer um bravíssimo comentário. Acho que teria mais a ver com o comentário que foi feito antes pelo Rafael. Durante boa parte da exposição de vocês, que foi muito boa, eu me lembrei muito dos povos indígenas do Brasil e da América indígena como um todo. Eu sou antropóloga de formação e trabalho no Alto Rio Negro e o que eu vejo lá é algo muito semelhante a isso que o Bolas traz e a gente vê aproximações muito fortes, muito presentes, contundentes entre o papel que os mitos têm nessas sociedades, por exemplo, e os poemas do modo como vocês trataram no pensamento oriental ou entre os caminhos buscados no taoísmo, no zenbudismo e as ideias ameríndias de bem viver, por exemplo, onde o coletivo tem uma espécie de precedência em relação ao indivíduo. Era só um comentário, eu acho que isso ressoa um pouco o que o Rafael falou também dessa pesquisa que ele faz de que os brasileiros se sentem 50% chineses e 50% brasileiros ou americanos, eu acho que talvez isso tenha um componente indígena na gente que a gente nem percebe também, acho que mais do que chinês, menos do que chinês é mais indígena, mas era só um comentário assim, acerca dessas semelhanças, porque também a gente está nessa esfera que é contraposta de algum modo a isso que a gente constrói como o ocidente, então nessas oposições aqui, além dessa dualidade ocidente-oriente, a gente teria uma dualidade possível entre o oriente-ocidente e outras formas de pensamento possível que estão para além da oriental, mas de todo modo é só um comentário e eu agradeço a exposição. Deixa eu te fazer dois comentários, Aline, muito bom o seu comentário, o primeiro é a experiência do Pichon Rivière, não sei quanto você está familiarizada com ele, segundo a Rudenesco, o Pichon Rivière é o maior psicanalista que jamais apareceu na América Latina. Então, o Pichon, ele é de uma família europeia, francesa, a primeira língua que ele aprendeu foi o francês, mas a segunda língua que ele aprendeu quando ele migrou, a família dele migrou por questões profissionais do pai dele para o norte da Argentina, foi o Guarani. Então, o Pichon é este homem que reúne a cultura ocidental sofisticada com a mitologia dos índios. Então, é nessa linha que você está dizendo. E a produção dele sobre o que é o ser humano, o que é a loucura, o que é a saúde, se deriva desse diálogo entre o ocidente e as culturas indígenas. E também mencionaria que o Viveiros de Castro, Eduardo Viveiros de Castro, que é considerado um dos maiores nomes da antropologia mundial e um orgulho nacional, ele tem mostrado exatamente isso que você tem falado, uma espécie de desbordamento do eu no coletivo. O eu não sou eu, eu sou eu e os outros. Então, é uma experiência com a coletividade muito interessante que ele está pesquisando com grande impacto para o destino da psicanálise, que poderia ser repensada não apenas como indivíduo, mas continuar esse trabalho do Freud de pensar o eu no contexto do outro, do grupo. Fernando. Isso. Isto equivale a uma espécie de projeto, de alvorecer psicanalítico. Acho que o Bolas está como que pautando uma fronteira para nós voltarmos a pensar na questão grupal, para nós voltarmos a considerar os grandes autores que pensaram a abordagem psicanalítica de grupo. Eu acho até que, muito possivelmente, talvez, esse pensador que hoje tem já quase um Lao Tzu também, porque a lenda diz que o Lao Tzu nasceu com 80 anos e morreu aos 160. Então, o Bolas está com 78, como o Sérgio me lembrava. Então, acho que ele está se preparando, possivelmente, para abordar, quem sabe, a obra dos... Porque o Bolas, a obra dos grupalistas, a obra dos psicanalistas que se dedicaram a isto. O Bolas é um psicanalista do Entre Mundos, é um psicanalista que reúne toda a tradição da psicanálise das relações de objeto. Ele faz esta vinda para a psicanálise continental. Ele acho que fecunda o pensamento psicanalítico de todas as correntes por onde ele passou. Então, é um dos pensadores mais, eu diria que, mais estrategicamente colocados para poder propor coisas como esta que ele está propondo. O fio que ele pegou, ele puxou para pensar a questão grupal passa por Freud, passa por Bion, principalmente. Não é apenas o Bion da experiência com grupos, mas também toda a contribuição do Bion posterior. E termina pensando como é que a gente pode montar um projeto de psicanálise sino-freudiana? Alguma coisa que reúna essas dimensões. Ele não vê a associação livre, o método da associação livre, como incongruente com o modo de ser oriental. ele diz assim, não, o inconsciente se manifesta também desta maneira. E vamos seguindo por aí. Este é o pensamento muito, eu acho que, muito auspicioso. muito bem, muito bem. Eu ia, eu, eu, eu acho que eu, eu ia terminar a minha fala lá nessa segunda parte da seguinte, da seguinte maneira, talvez a gente pudesse, eu pudesse encerrar e depois do apósito, Fernando. o que fica colocado como possibilidade é uma técnica e uma experiência psicanalítica que combina o melhor do Ocidente e do Oriente. O self é falado e representado como no Ocidente, mas o self também se silencia como uma comunicação não verbal. Aguardamos mais reflexão e mais práticas assim pensadas, onde a forma e o conteúdo vão juntos, onde a comunicação verbal e não verbal vão juntos e a ordem paterna e materna se manifesta. Isso é um pouquinho o que ele está propondo para a gente, para refletir, ele não está dizendo que ele tem a solução, não, mas que a gente, para a gente pensar. Fernando, quer dizer suas palavras finais? Não, eu queria apenas agradecer acho que a experiência é rica de poder, acho que nós fizemos um trabalho complementar, era preciso descer a uma conceptualização, é assim que ele chama, é uma conceitualização mais cerrada das suas fontes de inspiração, Winnicott e Freud. Gostei muito da experiência, só queria agradecer. Eu também agradeço a todos, a contribuição de todos, a paciência de todos e a alegria de estarmos juntos aí nesse trabalho. o CEPA agradece também a presença de todos, presença do doutor Fernando, doutor Sérgio, muito obrigada, até a próxima, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite, obrigada. Boa noite, muito obrigada. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Obrigada. Obrigada, pessoal. Até a próxima. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.